Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui mano para trazer um vídeo interessante, entendeu? Um vídeo que é bom todo mundo ver, todo mundo prestar atenção, beleza? Que o título já fala né, é quarta temporada de vida de jovem, todo mundo tá curioso, todo mundo tá perguntando, todo mundo tá comentando Então galera, é o seguinte, eu vou explicar tudo nesse vídeo, beleza? E eu quero que todos vocês mano, tenha paciência, beleza? E saiba esperar, porque vai rolar, vai rolar porém não vai ser agora, não vou prometer datas, mas vai rolar Então isso é o importante, vai acontecer, eu vou gravar e pode ficar tranquilo Galera, é o seguinte, a quarta temporada, eu não vou falar o que aconteceu nesse último episódio Porque a quarta temporada, o primeiro episódio vai explicar tudo o que aconteceu nesse último episódio, beleza? Eu vi várias teorias, várias teorias de vocês inscritos, mas o negócio é o seguinte Teve gente que acertou, teve gente que errou, beleza? Então aguardem que vocês vão ver O negócio que eu quero falar para vocês, que é um negócio muito interessante mano, é sobre o clube de canais, beleza? Membros, como vocês podem ver aqui mano, tem a opção seja membro, entendeu? Tem a opção seja membro, e o que que é isso? O que que é a opção seja membro? O que que o membro faz? Galera, é o seguinte, o membro, ele tem um contato mais perto com o criador de conteúdo, que no caso sou eu Quem é membro do meu canal, a partir de hoje, vai ter um contato mais próximo comigo, entendeu? Vai ter uma ligação mais próxima comigo, e sem contar mano, que ajuda muito O negócio é o seguinte, eu vou explicar para vocês, para vocês verem os benefícios de ser membro, entendeu? O YouTube é uma plataforma muito boa, é uma plataforma muito boa para criadores de conteúdo, entendeu? Isso é fato, mais de uns tempos para cá mano, o YouTube ele está tipo, não valorizando a gente que faz games, entendeu? Ele não está valorizando, a gente trabalha muito pesado, muito pesado mesmo, entendeu? Em questão de gravação, edição, tudo, a gente trabalha muito pesado, é cansativo, eu fico o dia inteiro nesse computador Minha vida é esse computador, às vezes eu penso em parar e largar tudo, entendeu? Mas eu lembro que eu tenho muita gente que me acompanha, muita gente que eu faço feliz, entendeu? Então eu não posso largar tudo assim, não só por mim, ia ser egoísmo no caso, beleza? Mas o negócio é o seguinte, o YouTube não está valorizando muito, e a gente trabalha com isso Isso aqui é o nosso trabalho, a gente não tem outro emprego, isso aqui é o trabalho, entendeu? Então no caso eu teria que render com isso daqui, isso aqui que tem que ser minha renda Isso aqui que tem que pagar minhas contas, entendeu? Então, tipo assim, esse é o assunto do vídeo A questão de seja membro, eu vou clicar aqui para vocês, seja membro, seja membro deste canal Tenha acesso e benefícios para assinantes, beleza? Para você ser membro, você tem que pagar R$8,00 por mês Tipo, R$8,00 é mixaria, velho, R$8,00 você não compra nenhum lanche hoje em dia, entendeu? É uma coisa bem pouquinha mesmo, bem pouquinha, mas quem é fã, quem gosta do canal Isso aqui é uma ajuda imensa para mim, entendeu? Isso aqui é uma ajuda imensa, se você gosta de acompanhar o canal, gosta mesmo das coisas Então, tipo, você for membro, você vai me ajudar bastante E eu vou ser eternamente grato, porque eu sei, eu tenho uma lista de quem é membro e quem não é, entendeu? Então no caso aqui é o seguinte, R$7,99, R$8,00, morrendo não dá para R$8,00 por mês É deputado no cartão, entendeu? Você nem vai ver, você vai pagar ali, nem vai ver Tipo, é muito barato E quem é membro, tem os selos, entendeu? Tem esse aqui de um mês, dois meses, quatro meses, seis meses, um ano, dois anos, entendeu? Aqui cada um vai ter tipo uma patente Ah, eu sou membro, eu fechei um pacote de um mês, eu fechei um pacote de seis meses Então você vai ter esses aqui, na hora que você for comentar nos meus vídeos, você vai ter o selo, entendeu? Então é uma parada bem interessante para mostrar quem é membro e quem não é, entendeu? Tem uns emojis, que eu não coloquei muitos ainda, mas eu vou colocar uns emojis aqui Caso a gente faça lives, essas coisas assim Agora vamos lá para a parte importante Por que é bom ser membro, beleza? Benefícios de ser membro Vocês ajudam no roteiro da série Isso vai ser a partir de agora, tá galera? Eu não tinha feito isso antes, agora que eu estou fazendo Vocês ajudam no roteiro das séries do canal Como Vida de Jovem, Vida do Crime e etc, beleza? Eu vou perguntar para os membros, entendeu? Como que vocês querem que a série vai seguindo Vocês vão me dando sugestões, tipo, diretamente Vocês vão me dando sugestões, tipo Ah, por que você não faz isso? Ah, por que você não pinta RX-7? Ah, por que você não faz uma gangue que tal, tal, tal? Vocês vão dar ideia, vocês vão dirigir a série, entendeu? Então isso é uma coisa muito importante para vocês Se tivesse isso na minha época Eu ia ser membro de uns 3, 4, 5 canais, eu acho Entendeu? Então, tipo assim, vocês vão estar próximo de mim Vocês vão estar me ajudando com a série E vão estar participando, entendeu? Disso daí E quem eu escolher o roteiro, com certeza eu vou falar, entendeu? É membro e tal Por exemplo, Rafael, exemplo Ah, o Rafael é membro, ele que deu a sugestão desse vídeo E bababá, 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 bababá Eu vou dar um crédito no vídeo do Vida de Jovem para vocês, beleza? Instruções Alguns EPs, alguns episódios Irei postar só para membro antes de sair para todo mundo Então, tipo assim Hoje vai ter Vida de Jovem 6 e meia, por exemplo Eu vou lá, tipo, meio dia Meio dia ou 9 horas da manhã Eu vou lá e posto só para os membros Tipo, 9 horas da manhã Então, os membros vão assistir 9 horas da manhã E tem até na hora de sair de tarde para assistir Então, tipo assim Vocês vão ter acesso antecipado aos episódios Entendeu? Então, isso é muito importante Isso é muito legal, mano Para quem tem fã clube Para quem gosta de acompanhar, gosta de saber Ah, eu não posso assistir 6 e meia Eu só vou poder assistir no outro dia Então, tem como você assistir antes, entendeu? Então, tipo assim Você ter acesso antecipado a um episódio de Vida de Jovem Ou Vida do Crime, de qualquer outra coisa É muito legal É muito legal mesmo, mano É muito legal mesmo Eu decidi fazer essas coisas Porque... Para dar um crédito para quem é membro Imagens exclusivas Você terá imagens da série Tipo, wallpaper É... Prints, coisas Para você colocar na capa do seu celular Ou você postar Imagens que ninguém tem Eu vou tirar Eu vou fazer uma edição no Photoshop Eu vou fazer todo um processo E vou mandar só para os membros Entendeu? Então, vocês vão receber E ninguém mais vai ter É vocês que é membro Ou ninguém Entendeu? Vocês vão... É exclusivo É eu e você Acabou Eu e você Eu e os membros E acabou Entendeu? E vamos ver aqui Live só para membros Isso aqui é uma coisa Que eu quero fazer um pouco mais para frente Eu vou fazer live Para a galera que... Geral do canal De todos os inscritos Mas, nas lives Os 10 minutos finais Eu vou deixar o chat Só para membros 10 minutos finais só Eu vou deixar o chat Só para membros Para eu poder conversar com vocês melhor Beleza? E futuramente Quem sabe eu faço uma live Só para os membros Então, só os membros vão ter Vão estar na live Só os membros vão estar conversando comigo Então, vai ser bem mais fácil Para eu poder É... Fazer Conversar com vocês Tirar É... Dúvida de vocês Responder as perguntas de vocês Beleza? Então, tipo assim Membro É uma coisa muito importante Sem contar que ajuda demais o canal Isso ajuda muito o canal Muito, 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 muito mesmo Porque esse dinheiro aqui O YouTube Ele tira a porcentagem dele E fica uma porcentagem para a gente Entendeu? Então, tipo assim Vai ajudar Na qualidade Vai ajudar em equipamentos novos Vai ajudar em tudo, mano Tudo Você ser membro Eu vou ser eternamente grato Se você for membro do canal Entendeu? Então, seja membro, mano Seja membro Se você tem essa oportunidade Se você tem essa... Se você pode se tornar membro Pagando, tipo, 8 reais por mês Coisa... Minoria Você passa o cartão Entendeu? Então, tipo Fica ali Fica ali Depintando no seu cartão Você não vai precisar Pagar boleto Todo mês Entendeu? Não vai precisar Então, tipo assim Se você for membro Você vai me ajudar bastante Beleza? Se você não for membro Também está de boa, mano Também está de boa Não é obrigação de ninguém Se tornar membro Eu só estou falando Que isso aqui Pode ajudar muito o canal Entendeu? E eu vou ser eternamente grato Como eu disse antes Beleza Aqui na comunidade Eu vou mostrar para vocês Aqui na comunidade Tem a opção Visibilidade Pública Todos os meus inscritos vão vir Aí tem a opção aqui Todos os membros Aí eu vou só escrever para membros Eu posso colocar vídeo para o membro Posso colocar Enquete para os membros E imagens, como eu falei Para os membros Só os membros Irão ver Isso aqui na minha comunidade Entendeu? Então galera Se você for membro Você vai ver coisas exclusivas Se você não for membro Você vai ver coisas Do canal normalmente Entendeu? Vai continuar normalmente Como eu disse Você não é obrigado a ser Mas se você for membro Você vai me ajudar bastante Beleza? E nessa Quarta temporada De Vida de Jovem Eu quero muito Eu quero muito Que os membros Os membros Eu quero o apoio dos membros Eu quero fazer a temporada inteira Todos os episódios Do primeiro ao cem Quero fazer todos os episódios Com o apoio dos membros Entendeu? Então quem não é membro ainda Se torne membro É só vir aqui Seja membro Clica aqui Seja membro Entendeu? Aí aqui você vai Ir para uma parte de coisa Para você escrever Vou mostrar para vocês Você coloca o número do cartão Qualquer cartão Claro que se você for menor de idade Você tem que pedir sua mãe Falar Isso aqui é para ajudar um canal Fala Se ela deixar você faz Beleza? Aqui você coloca o número do cartão Tudo isso E comprar Aí você vai pagar Isso aqui por mês Essa mixaria de R$7,99 por mês Para poder ajudar o canal Entendeu? Então eu quero fazer a série todinha Com apoio E com as ideias Dos membros Beleza? Eu vou dar o crédito Para quem der Quem der a melhor ideia E sem contar Que vocês vão ter contato Comigo mais próximo Beleza? Quem sabe a gente não faça Um grupo de WhatsApp Quem sabe a gente não faça Tipo um Discord Só para membros Entendeu? Então tipo Isso tudo vocês vão me dando ideia Para a gente poder ter um contato melhor Então é isso aí Mano Seja membro do canal Beleza? Seja membro O primeiro link da descrição Se você clicar Você já vai Para poder comprar Essa parada de membro Aqui Beleza? Eu vou mostrar para vocês Aqui agora Os que já são membro Os que já são membro do canal Beleza? Eu vou mostrar para vocês agora Quem já é membro do canal Vocês vão ver E é isso aí Mano A galera que já está ajudando o canal Eu sou muito grato Entendeu? Eu vou fazer uma parada Bem da hora mesmo Vou fazer uma parada Para os membros Bem da hora Olha aqui mano Eu estou com 12 membros Beleza? Gordox Gameplay Ele se tornou membro Há 34 minutos Ó Há 34 minutos atrás Ele se tornou membro Então Muito obrigado Gordox Mano Você está ajudando o canal Demais E é isso aí mano Guilherme Gabriel Há 14 horas Francisco Figueiredo Ontem ele se tornou membro Ianique de Souza Rodrigues É membro há uma semana Cauã Barbosa Funk Funk Avontes Também é membro Mano Los Primos André Luiz Luiz Ria da Silva Ferreira Artufis Gamer Primos em Ação DL Foot Mano Esses aqui são os membros do canal Do canal Esses aqui 12 membros a gente tem agora Beleza? E tipo Eu nunca fiz nada Para essas pessoas serem membro Mas Essas pessoas que já são membro Agora que estão assistindo esse vídeo Vai ver os benefícios Porque Eu falei Eu vou começar a fazer isso A partir de hoje Beleza? A partir de hoje Então Se você não é membro Clique no primeiro link da descrição Se torne membro do canal Para poder ajudar O canal Beleza? Isso ajuda muito Galera Não ajuda muito E sem contar Que vocês vão ter contato direto comigo E vão conseguir Tipo Trabalhar junto comigo Esse é o importante Vão conseguir Fazer parte da história Fazer parte Da história do canal Das histórias das séries Entendeu? Então é isso aí Eu conto com todos Eu conto com todos vocês Eu conto com todos vocês Para poder ajudar Beleza? Muito obrigado Todo mundo Todo inscrito Completo Por total Entendeu? Se você não pode ser membro Se você não consegue ser membro Não tem problema Não se sinta Não se sinta excluído Nada a ver Entendeu? Eu só vou fazer isso Para uma galera Que está ajudando o canal Mais Entendeu? Que está dando um empurrãozinho a mais Então eu vou dar uns benefícios Para essas pessoas Que no caso são os membros Então é isso aí galera Muito obrigado Todo mundo mesmo Muito obrigado E é Primeiro link da descrição Vai ser isso daí Você e O título Quarta temporada Da vida de jovem É isso mesmo Vocês vão decidir tudo Beleza? Vocês vão decidir tudo Vão assistir vídeo antecipado Antes de todo mundo Beleza? Vocês vão ter imagens exclusivas Vão ter contato comigo direto A gente pode criar um grupo No WhatsApp A gente pode criar um Discord Só para a gente Que a gente entra lá Tipo uma vez por semana Para conversar Beleza? Então isso é ser membro Espero que muita gente aí Consiga ajudar Porque isso ajuda muito Beleza? E é isso aí Tamo junto É nóis E aguardem a quarta temporada E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí Amém.